Música Eu vi ele vai lá sozinho, não devem dizer que não ir Eu vi ele vai lá sozinho, não devem dizer que não ir Nós precisamos ouvir, como se ela nos conseguia Nós precisamos ouvir, como se ela nos conseguia Mas não consigo saber, de quem são as chinoinhas Mas não consigo saber, de quem são as chinoinhas E a noite busca-feira, mas já sabe eu não vivo E a noite busca-feira, mas já sabe eu não vivo De quem são as chinoinhas, que andava no pai do rio De quem são as chinoinhas, que andava no pai do rio Como é possível não ver, como duas aves de índice Como é possível não ver, como duas aves de índice Ninguém vai lá no pão é, eu vi ele vai lá sozinho Ninguém vai lá no pão é, eu vi ele vai lá sozinho Se ela nos anda igual a dar moça Sozinhas no meio da rico, salva-se da voa-se. Sozinhas no meio da rico, salva-se. Espere por mim. Não devem ser o meu primo, podem lhe esperem por mim. Não devem ser o meu primo.